Vamos ver aqui o Pierre Rezago, bora. Cegresmulhão. Vai? Não sei se vai. Não é a única vez que me convidaram? Peço desculpa, peço desculpa. Onde é que quero ir? O que é que você tem a ver com isso? Pimba. Não, só estou a perguntar. Sou a intermetida. Aqui a meter-se na vida das pessoas. Nada para aqui. Onde é que eu vou? Onde é que eu vou? Fantástico. Eu vou para onde eu quiser. Não é? A mulher quer ajuda? Bem, quer dizer, a mulher ia o atropelando. A mulher deu-lhe uma cacetada na bengala, não é? Ela mandou-lhe um cacetadão. Ela mandou-lhe mesmo um cacetadão e depois perguntou-lhe se queria ajuda. Como é que é, tigas? Minha, quer ajuda? Tiga? Quer ajuda? Não, obrigado, estou bem. Ah, está bem? Eu desenrasco-me sozinho. Desenrasco-me, a senhora, assim, está a andar para um lado. Para o outro está a atrapalhar as outras pessoas. Minha senhora, eu sou cego. Ah, ora o cego é que está a atrapalhar os outros. Podia ter passado ao lado do cego, não é? Quer dizer, vá lá que o Pierre não é cego, mas isto é ridículo. Tipo, que estupidez, meu. Eu sei hoje. Por isso é que lhes estou oferecendo ajuda. Está aí toda resingona? Não estou, não. Onde é que quer ir? O que é que você tem a ver com isso? Não, porque eu vejo assim um bocado... Que intrometida. Ah, estou um desculpa. Eu vou quando eu quiser, não é? Ninguém tem nada a ver com isso. É mal agradecido. É, é. Vocês é que são umas intrometidas. Ai, a mulher estava à espera que ele os chamasse tipo uma merda qualquer cara. É o que é? É maluco. É para além do cego é maluco. Boa tarde. Boa tarde. Precisa de ajuda? Eu tenho ar de ser algum coitadinho, não é? Não. Precisa de ajuda. Não, não. Então, o que é que foi? Quero atravessar. Não, estou ótimo. Estou ótimo. Coitadas as pessoas. As pessoas têm esta cena. Ah, pronto. Estou tão fico. Por que é que vocês têm mania de vir perguntar se eu preciso de ajuda? Primeiro somos gentis, não é? É, é. Mas olha, a vossa gentileza belisca o meu orgulho. É para por amor a Deus. Coitadas das pessoas. Vocês porque é que querem ajudar? Que é para chegar a casa e olharem-se ao espelho e dizerem, ah, que boa pessoa que eu sou, que hoje ajudei um ceguinho, não é? É ou não é? Vocês não fazem para me ajudar a mim? É para ajudar o vosso, o vosso ego. Não é? É, é, é. Não é? É, sim, sim. Também é uma pequena ajuda. Qual é isso? Também não perca esse orgulho de dizer que ao tentar nos ajudar que é uma sensação de perda do ar. É, é, é. É às 5, não é? Pai, ainda não soube o que horas é que é. Ainda ninguém me soube dizer. Ontes disseram que era às 5, mas depois ninguém me confirmou. Quero ser tratada com indiferença. A vossa indiferença é aquilo que me deixa mais satisfeito. Muito bem. Porquê que acha que eu comprei esta bengala? Isso é o seu. Não é para andar aí à cacetada, não é? Não, nem pensar. Pronto, é para me orientar. Mas eu peço muito desculpa, está bem? Não tem problema. Às 16, ok. Mas sabe, está perdoada. Pronto, agradeço. Não tem problema. Mas olha, tem que compreender que o vosso altruísmo delisca o meu orgulho. Eu sei que sim, mas já vi... E não tenham pena de mim que eu nasci assim. Eu não conheço o mundo de outra forma, percebe? Eu compreendo. E se me dessem a possibilidade de ver, eu acho que me assustar com este país horrível. Nós estamos a viver. E eu vim dizer que as pessoas aqui em Portugal são todas feias e desdentadas e que as mulheres têm bigode e não sei o quê. Deus me livre. Tem razão. Não é? Tem razão. Só para que fique a perceber o que custa na vida. É a perda. Certo? Eu, por exemplo, perdi o meu cabelo. Fiquei craca. Já acostou-lhe mais um bocado. Por isso é que ando com esta peruca. Pois é. Vocês não tenham pena de mim? Não tenho. Sabe porquê? Eu nasci assim. Está adaptado. Não, eu tenho uma pensão vitalícia. Nem de si, nem de ninguém. Pima logo. Vocês não tenham pena de mim. Nem de si, nem de ninguém, meu caro. Você é de invalidez. É uma maravilha. Não tenho que ir trabalhar. Percebe? Anda aqui a passear. Olha um gajo do Chega atrás. O homem do Chega ali atrás a pensar. Quebra-me? Anda aqui a viver à custa do subsídio. Eu tenho pena de vocês que têm que trabalhar e andar aí a correr. Coitados. Eu ando aqui a passear. Tenho uma assistente social. Que me trata de tudo. Vai às compras. Faz uma comidinha. Já viu? Rica vida. Não é? Que razão. Tenho pena de vocês que têm que ir trabalhar. Coitados. E ir lá para o Ião a comer. É, mano. Não é boeda esquisito, bro. Quero passar a passar. Pois é, filho. Não estou maluco, mano. Aquilo está boeda estranho, puto. Quero. Quero. Até agora não posso. Não, mas eu vou sozinho. Eu desenrasco-me. Não preciso de ajuda. Pronto. Eu tenho tempo. Não há praça. Eu desenrasco-me. É que vocês acham que eu sou um coitadinho, não é? Não, não. Ninguém acha que é um coitadinho. Mas eu tenho isto para alguma coisa, não é? Mas às vezes assim a margem de mim me custa nada, não é? Minha senhora, mas sabe que eu nasci assim? Eu nasci assim. Para mim o mundo não é, não consigo conceber de outra forma. Sim. Percebe? São os sons. É os sons, é os cheiros. Tá, o Pierre não tem que ter problemas porque os cheques também não vão ver este vídeo, não é? As vibrações, é um sexto sentido. Sim. Eu, por exemplo, consigo, só ouvindo a sua voz, captar imensas coisas. Deve ter aí um metro e cinquenta e oito, mais ou menos. Um metro e um bocadinho, três centímetros. Pois, um metro e cinquenta e cinco. Usa óculos. Usa óculos, sim. Faça clip que é para o TikTok. Amigo, precisa de ajuda para atravessar? Se queres ajuda? Não, você precisa de ajuda. Não, não. Certeza? Ok, se precisar é só de zero. Será que há uma senhora jovem? Oi. Ah, olá. Esta senhora é jovem? É o seguinte, eu tenho agora um encontro amoroso. Precisava só de uma opinião feminina. Foge. Achas que eu estou apresentável? Estou com um bom aspecto assim? Sim. Estou bem? Tá. A minha peruca, achas que está bem assim? Nem está parecendo que é peruca. Achei que era de cabelo. Está natural? Está natural. Ótimo. Ah, por que você vai de peruca? Porque eu sou careca. Ah, mas os careca também são bonitos. Pois, mas eu tenho um complexo gigante, sabes? De resto, está tudo bem? Está todo bonito. Pode ir, tranquilo. Como que você chama? Obrigado. Eu sou o Marcos. Marcos. Prazer, Daniela. Muito prazer. Prazer, viu? Olha, diz-me só uma coisa, Daniela, já agora que estamos aqui a conversar. És solteira? Não. Posso deixar o teu bacalhato? Ah, o nome do namorado. Ah, que pena. Namorado? Não és casado então? Por amor de Deus. Mas no Pierre tem um coisa, mano. Há aqui uma brecha de esperança? Ou achas que não vale a pena? Não. Você vai encontrar uma pessoa agora, você tem que estar com o coração aberto para ela. Certo, mas eu gosto de multiplicar as possibilidades, não é? Ó, mas o que é isso? É que é tudo? Claro. Eu tenho que disparar para todo lado. Porque senão... Olha, o que é isso? Você mora aqui no Porto? Moro, moro. Ah, tá. Estarias interessada num date? Não, mas eu vou te falar que eu tenho compromisso, eu não posso. Mas o que é? Porque não gostas do meu aspecto físico, ué? Não, você é um gato. Só? É. A sério? Não me digas que a senhora ainda vai lá. Se eu não tivesse compromisso até... Até ir ao cego. Oh, meu Deus! Apanhado em quatro capas. Tivesse compromisso até... Oh, pelo amor de Deus. O que é isso? Tenho que ir apanhar o outro carro. Xô! Saiam-me da frente. Xô! Saiam, saiam, saiam. Calma, senhor. Xô! 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 Que ônibus o senhor quer? Diga. Qual ônibus? Ah, esse... Um ônibus? Para mim dizer... Oh, minha senhora, você está em... Você está em Portugal? É David Carreira, minha senhora! Carreira! Não é? É David de ônibus, caralho! Não tem nada a ver com esse. Não? Isso é lá comigo. Ah, tá. Davi de ônibus! Você já ouviu falar de Davi de ônibus? Quase batemos. Fala-se, temos que ir ao VRchat outra vez, mano. É, mas vocês não têm nada a ver com isso, as intermedidas. É. O autocarro que eu apanho, só eu é que me diz respeito. Ah, tá bom. Os brasileiros no VRchat até já tremem. Cada vez que eu entro. Cada vez que eu entro no VRchat eles até já tremem. Oxe, que falta de educar-se. Fogo. Vocês é que são umas intermedidas, que é uma coisa. Deus me livre. Qual é o autocarro? Ah, algo mais faltava. Fantástico. Obrigado, Maria, obrigadíssimo. Obrigado pelos 6 meses. Thanks. Deixaste-me prender no Discord o que é que foi que tu fizeste lá? Oh, meu Deus. O que é que é a próxima? Quero esta gente um festival de curtas lá na Terra. Espera, fizeram mais um. Eu não estou a acreditar nisto. Oh pá, por favor. Ok, já vamos ver. Obrigado, Maria. Já vi-lhe sem desistir? Eu já tinha visto aquilo, Honor. Eu disse-te ontem. Cara da pessoa. Houve alguém que se riu. Houve alguém que se riu, bro. Mas que até psicotapém estava vovendo ficar? Eu não sei o que é mirro. Eu não sigo aqui. Minha peruca. Minha peruca. Está ali. Está ali. Abais. Oh minha senhora! Está ali. É um cego! Olha, está ali. Está ali. Olha! Ali, ali. Não está a ver. Pronto. Está tudo bem. Não quero que me vejam uma careca pá. Oh, Deus, isso tudo. Pois, era aqui que eu queria vir. Diz-me, és tu a Verónica? Sim. Não, não. Ah, porque eu tenho um encontro amoroso, marcado. Ah, muito bem, mas não. Não és tu? Sou Isabel, não. Isabel, se quiseres aproveitar, fazemos aqui... Por favor, Pierre, eu não acredito nisto, mano. Como é que este homem tem este lado? Não encontras dois, não sei. Não, eu não funciono assim. Não? Não, desculpa, mas não. Não gostaste de uma física, não é? Pode dizer a verdade. Não, estás bem. Estou? Tá, mas não é para a medida. Que idade é que tens agora? Eu não sou exclusivo. Se tiveram um beijinho para eles. Para mim, tudo o que vem à rede é peixes. Ah, mas também não é. Sou muito seletivo. Pois, mas sabes que eu não posso ser o que me deves imaginar? É peixe da viagem. Se for muito seletivo, estou lixado. O que é que estás a pescar? Hã? Peixe, tenho. Tens peixe? Bora, vamos ver. Vamos ver. É pesado. Vem aí, bicho xeroco. Como é que me descreves? Jeitoso? Eu não quero entrar para esses caminhos. Oh, anda lá. Não, 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 não. Vai à tua vidinha. Vem aí uma menina mais nova do que eu. Da tua idade, mais ou menos. Estás aí solteira encalhada? Poderes aproveitar a quê? Ah, não te preocupes. Ah. Homem, eu não acredito que este homem... Dexter, obrigado pelo Prime, man. Obrigadíssimo, man. Muito obrigado. Vergonha alheira... Oh, Ruben. Vergonha alheira não sei qual é, man. Se calhar que quero. Porque recusas as oportunidades que a vida te dá, como esta. Imagina... Eu sou feliz assim. Imagina a experiência que poderíamos ter os dois. Não, nem quero imaginar. Ah, pois não. É que não ias querer outra coisa? Pois, mas também. É que depois de experimentar a primeira... Eu tenho que ter uma química, tenho que ter uma atração. E não estás a sentir esta química? Não. Eu não gosto de homens de qualquer uma série. Eu gosto de homens seletivos. É assim, eu sou seletivo depois de experimentar, não é? Ah, mas eu não. Eu não me envolvo com ninguém e sei conhecer a pessoa primeiro. Claro, por isso é que estamos aqui a conversar. A gente mais cinco... Tu vais ver que a gente mais cinco, dez minutos... Não, não, não. Estamos ali a tomar um café. Vais ver. Eu até vou trabalhar. Hoje à noite. Hoje à noite já nem dormes em casa. Mano, epá. Wilson, como é que é possível? O que é que apanhaste? Fui. Acho que isto é uma solha. Aquilo é uma sala. Uma raia. Sala de sapato? É um rodoalho. Uma rodoalho. Estás desfomeada, mulher. É pratos atrás de pratos, é atrás de pratos. Desfogo. Não paras de comer. Parece uma raia. Tens que manter a linha. Parece que eu não trabalho. Sabes que eu não trabalho? Pois, mas eu trabalho. Eu tenho uma pensão vitalícia de invalidez. Estou a ele trabalhar para ti. Rica vida que eu tenho, já viu. Mas esta mulher diz isto ao cego. É maluca. Então não tenho. Então não tenho. E tu queres recusar... É que tem este tipo de coisas, de atitudes que acho que não precisas disso. Mais cinco minutinhos de conversa, estás no papo. 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 Logo à noite. Se não me olhavas. Vais dizer o contrário. Logo à noite. Logo à noite. Vamos chapadar o cego. Noite vem de dia, nem de tarde. É que ele sabe que ninguém lhe vai bater porque é cego. Qualquer hora. Tanto faz. Eu quero a festa. Eu vou dizer mais. Deve ter dito merda. E o Pierre nem guio. Ai, desculpa. Diga. Está muito chegado. Eu sei. Eu gosto de viver assim. Ai, apa. No limite. Ok. Leave you on the edge, baby. Epá, isto é do caralho. Cuidado que está bem no mar. Cuidado. Eu sei, não se preocupe. Ai, desculpa. Ai, desculpa. Pois bem, não me caia o homem lá abaixo. E o homem não me caia lá ao rasgo. Gosto de viver a vida assim no limite, sabe? Certo. No limite do abismo. Certo. Ai, eu fiquei tão assustado. Não se preocupe. É assim que eu levo a minha vida. É para o espetacular. I'm living on the edge. Não se preocupe comigo. Está muito perto. Não se preocupe. Eu gosto de viver no limite. Pronto, Zéio. Pronto, Zéio. É que está mesmo aqui na beirinha da beirinha. Não tenha medo de mim que eu oriente-me. Eu gosto de viver a vida intensamente. Dá-me outro sabor. Faz muito bem. Viver no limite. É a criatividade que é preciso para esta merda. Mas é assim que eu gosto de levar a minha vida, meus amigos. Pronto. E foi para o outro lado. Ai, vamos embora. Óbvio que eu nem quero ver isto. Vem cá, dois beijinhos. Obrigado, Matarela. Obrigado, Matarela. Obrigado, Matarela. Será bom? Vem cá, dois beijinhos. E vão há uma melodia, mas é o outro lado da deus. Economia que nós não comemos, em nós qualificamos a beijinha. É hã, de amor a Deus. Ah, mano. É possível, não tem له cellulite. É sério, mano. É fantástico! Fantástico É mal agradecido É, é, vocês é que são umas umas intermetidas Estava a ver os comentários Muito bom pá, muito bom